Fala galerinha, beleza? Tudo bem com vocês? No vídeo de hoje eu vou estar passando moldura roda-teto de isopor. Como assim André? Você já passou moldura roda-teto de isopor? Com certeza já passei, mas não da maneira que eu vou estar passando hoje. É uma moldura criada por mim, moldura com iluminação. Vocês já viram moldura com iluminação? Acredito que não, né galera? Então vamos lá. O que vai ter? Vai ter muita coisa boa. Vai ter detalhes. Eu trabalho com detalhes. Detalhe é o que faz toda a diferença no serviço, tá? Beleza galera? Eu espero que vocês gostem do vídeo porque eu me dediquei bastante criando, tá? Então me dediquei muito. Espero que vocês gostem realmente, tá? Se gostar do vídeo, deixa aquele like. Não é inscrito no canal, já se inscreve e ativa o sininho de notificações. Sempre que eu estiver postando projetos bacana, vocês já vão estar recebendo a notificação aí automaticamente, tá? Belezinha? Vamos lá para o vídeo? Valeu galera! Bom galerinha, vamos iniciar a cortagem da nossa moldura, tá? Vou fazer com 4 centímetros. Muito fácil de estar fazendo, olha só. A gente encosta aqui, mede 4 centímetros. Faz um ponto aqui, ó. Vem no meio, 4 centímetros. Aqui no final, também 4 centímetros, galera. Já cortei várias aqui, ó. Então vou estar utilizando, pra estar demonstrando pra vocês como cortar. Vou usar isso como régua, tá? Então você encosta aqui, ó, na primeira marcação, na segunda e na terceira. Tá alinhadinho? Tá no esqueminha? Vem marcando aqui, ó. ó. Puxa o canetão. Opa, aqui na frente não marcou. Vamos passar de novo. Pra gente não se perder. Então segura e puxa a canetão. Feito isso, galera, muito simples, tá? Estilete na posição deitada, como eu sempre falo. Não use em pé. Use ela deitada, tá? Deita o estilete e vem puxando, olha só. Puxa. Feito, galera. Beleza? Galera, placa que vamos utilizar. Qual a espessura? 20 milímetros, 10 milímetros. A moldura em si aqui, quanto vai ter? Tô fazendo com 4 milímetros, ou seja, 4 centímetros. 1 metro de comprimento, tá? Geralmente, quando a gente compra, vem com 1 metro. Então vamos lá de novo. 20 milímetros, placa de 10 milímetros. Cortando as tiras. 4 centímetros, 1 metro. Vamos lá, galera. Vou passar as duas maneiras que você pode estar fazendo o caixotinho, tá? Que seria o L. Olha só. A primeira seria você unir uma placa na outra, tá? Então vamos lá. Primeira opção seria essa aqui, ó. Você tá colando dessa forma aqui, tá? Vou colar bem aqui. Vamos ver aqui, está alinhadinho. Beleza. Primeira opção é essa. Segunda opção seria você tá colando aqui, só cortar o tamanho e fechar o L. Porém, o que que acontece? Tem que tá exatamente do tamanho da moldura. Por quê? Quando a gente vem por cima, ela tem que fechar isso aqui, ó. Tem que ficar retinho. Se ficar fora, tá errado. Não vai dar certo. Então eu prefiro tá cortando um pedacinho aqui. Corto mais um pedaço. Encosto com a cola quente. Colo bonitinho. Por quê? Eu vou ter a certeza que vai dar certo. Posso tá fazendo com a placa em si aqui, grande? Posso. Só acho que eu posso. Porém, a gente tá vendo aqui o grau de dificuldade, qual que é melhor tá fazendo, entendeu? Eu prefiro tá fazendo dessa forma. Você pode fazer da forma que você achar melhor. Correto? Vamos continuar, galera. A outra aqui, ó. Eu vou colar do mesmo jeito. Eu poderia usar a placa grande, mas não vou usar. Por quê? Aqui a gente tem que procurar o que você acha melhor tá fazendo. O que não te dê mais... O que não te dê trabalho, entendeu? Então, o que eu acho melhor tá fazendo é assim. Então é assim que eu vou fazer. Beleza, galera? Depois, feito isso. Vamos colar aqui. Fazer o nosso L. Esperar secar um pouquinho aqui. E aí eu já vou colar ali pra vocês verem também. Vamos fechar o L. Olha só. Espalha a cola quente. Espalhou a cola quente. Opa, sai da frente. Aqui. Galera, não precisa ficar 100%, tá? Isso aqui não precisa ficar... É... Retinho. Por quê? A moldura vai pegar aqui, ó. Vai virar e vai continuar. Beleza? Então, aquela parte que eu falo do alinhamento, nesse caso específico, você não precisa deixar tão alinhado. Caso queira deixar alinhado, beleza. Maravilha. Olha só o nosso L. Então, o nosso L tá pronto, galera. O que vai acontecer agora? Vamos passar a cola quente aqui, ó. E ir direto no teto. Encaixar no teto. Beleza? Então, vamos passar lá esse processo. Olha só, galera. Caixotezinho que eu falei. Não precisa fechar do outro lado, tá? Que seria aqui. Faz só isso. Tipo um L. Vem aqui, ó. Nessa posição. Olha só. Vê se tá alinhadinho. Cola no teto. Aqui eu já passei cola quente. Então, antes de você levar pro parede, já passa cola quente. Chegando aqui, ó. Só levar pro teto. Só encosta, tá? Vem com a massinha. Deixa eu pegar aqui pra vocês entenderem. Vem com a massinha. Vem dando uma reforçada aqui, ó. Passa com o dedo mesmo. Aqui em cima, o que é que vai? As molduras. Vai pegar e vai continuar, tá? Então, vamos reforçar com a massa corrida. Porém, a moldura, quando a gente vem colando, já vai tá reforçando automaticamente. Só que pra garantir, vamos passar a massa. Não custa nada. Vamos tá passando a massa aqui. Pra gente deixar no jeito. Bom, galera. Montado. Agora vamos dar início a nossa moldura. Vamos dar início a moldura. Agora vocês vão ver os detalhes. Como vai ficar show. Vamos nessa? E aí, galerinha. Olha só a fiação. Visto? Já passei aqui, ó. Dei a volta, fui lá pra outra caixa. Beleza? E como que vamos esconder essa fiação aí? Muito simples, galera. Vem aqui, ó. Vem levantando ela aqui, ó. Com a própria moldura. O que vai segurar ela aqui? Vai ser a moldura. Vai sobrar um espacinho no teto, entendeu? Então põe ela pra cima. Olha só. Põe ela pra cima e vem com a moldura. Muito simples. Muito simples mesmo. Olha só. Vai ficar um espacinho lá no final. Depois a gente vem com a massa preenchendo, tá? Mas de imediato é isso aí, ó. Faz todo esse processo aqui. Levanta. Levanta a moldura. E vamos seguir aqui pra vocês entenderem. Deixa eu fazer esse outro lado. Vamos lá. Encosta a moldura aqui, ó. No espaço que você vê que vai passar o fio por trás. Depois a gente estiga ele. Mas o interessante é pra já deixar no jeito aqui. Põe por cima. Vamos tentar puxar ele um pouco aqui. Opa. Vamos lá. Tem paciência que aqui tá super apertado. Por isso que eu tô sentindo dificuldade, tá? Mas olha só. Esse fio vai ficar escondido aqui. Então vamos rodar o quarto todo com ele escondido, tá? Vamos seguir até o final. No começo é assim mesmo, mas depois fica legal. Como vem o outro degrau aqui, ó. Já vamos deixar no jeito. Aqui a gente vai fazer os terminal encontrando, tá? Então vou pôr mais um embaixo. Vou colocar mais um embaixo aqui. E aí a gente vai fazer o processo aqui pra vocês verem como vai ficar. Show? Agora vamos colocar a moldura debaixo, galera. Olha só. Só encostar, pressionar. E automaticamente ele vai ficando, tá? Vamos tirar o excesso. Já vamos dando acabamento aqui por baixo. Depois que eu esticar todo o fio, aí eu venho dando acabamento na parte de cima também. Porém não vou fazer isso agora. Fazer aqui embaixo. A moldura já tá no jeito aqui no chão. Como é escada, né? Você já viu como que é. Olha só, galera. Vamos encostar aqui também. Vamos chegar com a outra embaixo. Olha que bacana que já tá ficando. Eu falei em dar acabamento aqui. Na verdade o acabamento aqui não vai ter. O fio vai correr solto aqui, tá? Não tem perigo. O fio vai correr solto aqui, ó. Por quê? Vou mostrar pra vocês agora na prática. Olha só, galera. O que vai ter aqui? Vai ter o acabamento, galera. Então vai ficar top demais. Vai ser assim, ó. Então não precisa a gente tá dando o acabamento aqui. Porque o fio vai correr solto. E a gente vai só encostar aqui, ó. Olha que top que tá ficando, galera. Vamos colocar mini esporte LED aqui, ó. Vai ficar show de bola. Vamos continuar. E aí, galera. Vamos fazer esse acabamento. Vem comigo. Olha que dica top. Olha só, galera. Coloca aqui, ó. Encostou. Ficou. Vem com a próxima de baixo. Olha só. Encostou, ficou. Top, né? Próximo. Olha só, galerinha. Só segura do outro lado, como ainda tá mole. Encostou. Próximo. Levanta aqui um pouco, encosta. Olha só como já tá ficando, galera. Agora, vamos pra parte do acabamento. Parte de cima, na verdade. Olha só, galerinha. Fácil demais, né? Qualquer um pode estar fazendo, né? Fácil e top. Então, vem comigo. Olha que bacana, galera. Olha só. Olha como tá ficando. Top demais, né, galerinha? Vamos nessa. Vamos na missão. Vamos na missão. Qual que é o próximo passo aqui? Tem mais um acabamento aqui também. Então, vamos fazer ele agora. Vamos lá, galera. Mais um acabamento. Como esse projeto é criação minha e é muito difícil de tá fazendo, eu tô passando realmente todo o passo a passo pra vocês pegarem tudo, tá? Então, vamos lá. Mais um acabamento aqui, ó. Já cortei no tamanho. Já passei massa. Vem aqui, encosta no teto e pressiona. O outro lado, a mesma coisa, galera. Olha só. Encosta no teto e pressiona. Tira um pouco do excesso que fica na lateral. Feito isso, galera, vamos vir pro próximo passo também, que seria o outro acabamento. É cheio de detalhe essa moldura que eu criei, tá? Então, vamos lá. Vamos encostar, vamos pressionar. A massa vai espalhar, a gente já tira o excesso. Beleza? O outro lado. Vamos lá, galera. Olha só. Encosta. Pressiona. Tira o excesso que fica. E olha só, galera, como tá ficando. Deixa eu mostrar de perto agora, né? Olha que charme. Olha pra isso, galera. Então, gostou do vídeo? Já deixa aquele like. Não é inscrito no canal? Já se inscreve e ativa o sininho de notificações, tá? Beleza, galera? O que falta aqui? Falta dar continuidade desse lado e falta dar continuidade desse lado. Eu vou estar fazendo agora também pra vocês pegarem todo o passo a passo dessa coluna. Beleza? Vamos lá. Mais um acabamento pra gente finalizar esse lado, tá? E aí a gente só dá continuidade aqui, ó. Chegando na próxima coluna que também vai ter uma luminária. Mesmo processo, tá, galera? Eu vou estar passando tudo pra vocês. Mas de imediato já quero falar que é o mesmo processo. Vamos lá. Olha só. Esse aqui é o último acabamento, tá? Então não vai ter mais... Não vai ter mais detalhe, não. Os detalhes, tudo que tem, já tá... Já tá aqui. Tem bastante detalhe, como vocês podem ver, tá? Do outro lado, a mesma coisa, galera. Olha só. Olha como tá top. Show de bola? Agora eu vou preparar todo o material aqui pra gente dar continuidade. Valeu? Galera, procedimento aqui é só encostar, tá? Não tem segredo, olha só. Só encostar mesmo. Vamos puxar o fio pra cima. Vamos esticar. Vamos esticar o fio e vamos vir com a massa segurando o fio. Então é muito simples. Procedimento muito fácil de tá fazendo. Olha só. Vamos deixar bem alinhadinho aqui, ó. Como eu sempre digo. Essa tabica aqui, ela tem que vir alinhada até o final. Não pode sair do alinhamento. Beleza? Procedimento é o mesmo que eu já tinha passado pra vocês ali. Então, pro vídeo não ficar tão grande, vou tá acelerando, tá? Quando chegar na parte que eu acho que é mais difícil, que seria ali, os cantinhos. Eu volto com o vídeo e vou mostrando pra vocês passo a passo. Belezinha, galera? Como prometido, vou mostrar de perto, galera, o acabamento aqui, olha. olha só, já cortei no tamanho, encosta lá, pressiona um pouquinho pra massa aderir bem. Vem do outro lado, mesmo processo, galera. Costa um pouquinho, pressiona, já vai ficando no jeito. Vamos pegar a parte de baixo agora, galera. olha só. Põe embaixo. Opa, ainda tá um pouco mole, mas tudo bem. Vamos lá. Pelo contrário, calma aí. Medir assim. Olha só, galera. Segura por dentro aqui como tá um pouquinho mole, pressiona. Olha aí, galera. Muito fácil, né? Vou tá fazendo a parte de cima também pra tá mostrando pra vocês, beleza? Já retorno. Próximo passo, galera. Vocês devem estar se perguntando, André, mas por que que você tá fazendo parando tanto? Galera, eu tô parando tanto justamente pra tá passando pra vocês todo passo a passo. Vamos lá. Olha só, o pedacinho aqui, ó. Já medi, já cortei. Tá no jeito. Encosta, pressiona, vai espalhar, você puxa aqui, ó. Do outro lado. Vamos lá. Vamos encostar. Vamos pressionar. A massa vai espalhar, galerinha. A gente vem tirando todo o excesso. Beleza, galera? Tem mais um acabamento. Não vou fazer parando porque eu já cortei. Seria aqui, olha que maravilha. Custou. Pressionou. Do outro lado. Vamos lá. Mesmo processo, galera. Não muda. O processo aqui não muda, tá? Então é tudo o mesmo processo. Encosta, pressiona. Fui. Show de bola, galera. Tira o excesso. E aí a gente vem com o acabamento. Beleza? Olha só, galera. Vamos fazer aqui no meio, tá? Vai ter um detalhe no meio também. Só passar a cola quente aqui, ó. Vem espalhando a cola quente. Estou reforçando porque eu vou pôr as molduras aqui, né? Então vou estar reforçando, tá? Esse excesso aqui já é o suficiente, ó. Olha só, galera. Deixa eu só ver onde que é o meio aqui. Puxar esse fio. O meio fica aqui. Galera, processa aqui, olha só. Encostou no teto. Encostou, pressionou, ele já vai ficar, galera. Muito simples mesmo, tá? Aqui embaixo vem o tampão. Como eu já tinha falado pra vocês, vem o tampão e vem a esporte e led embutido. Aqui a gente consegue movimentar se precisar, tá? Essa parte aqui eu não colei justamente pra quando for encaixar o tampão. Então tá colado apenas no teto. A lateral tá aberta. Beleza, galera? Então o processo agora vem com a moldura fazendo todo o fechamento. Olá, galera. Vamos colocar a moldura. Processo muito simples. Olha só. Põe o fio pra cima. Pressiona a massa que automaticamente ela já vai ficar no jeito, tá? Como eu sempre digo, não tem segredo tá fazendo. que é muito bom. aqui galera da elétrica, vamos primeiro encostar aqui a moldura, vamos encostar, depois a gente puxa um pouco o fio aqui, põe o restante do fio por cima e vem pressionando ele no teto justamente pra segurar, vai ficar um espacinho, esse espacinho aí quando a gente pôr o acabamento aqui em cima ele vem fechando, então não tem segredo, muito fácil, como eu sempre digo né, muito fácil mesmo galera, olha só que bacana, top né, moldura de baixo, mesmo processo galera, processo não muda, então é o mesmo processo tá, olha só, vamos pressionar, só lembrando que aqui tem que ficar alinhado tá, ele abriu um pouquinho, olha só galera, detalhe importante tá na hora que tiver passando o fio aqui ó, faz um furinho aqui em cima num cantinho e aí você põe a mão aqui por baixo e vem puxando ele tá, olha só, deixa ele aqui retinho que é onde a gente vai prender com a moldura, aqui a gente deixa uma sobra que é pra tá fazendo a moldura elétrica e depois a gente continua, beleza? Depois cortar um pedaço aqui galera, só levantar aqui ó, só pressionar, tá vendo a emenda aqui das placas, se essa aqui tiver mais alta, você aperta ela na ponta que ela chega no limite dessa aqui tá, o interessante é você passar o dedo e não sentir nada, ela seguir, não pode ficar mais alta que a outra, beleza? Próximo aqui o mesmo passo ó, até ficar bem aliadinho pra gente deixar a nossa moldura no jeito, então vamos lá galera, o que que falta, o próximo passo aqui ó, a ver, eu vou tomar tlis aqui ó , só некоторou mia, o weekend do chão, não certeza basicamente ó, eu vou tá, tem né, a seriosa, já fica um prouxinho ó, tem pra mim aqui, ó no E aí E aí E aí E aí Olha só galera já passei a cola quente Agora vamos lá O mesmo processo lá que eu falei Costou no teto Pressionou Olha só galera Muito fácil né Muito fácil tá fazendo isso Então automaticamente ela já vai colar Olha só Aqui já colou Ficou esse espacinho aqui Não tem problema A moldura ela vai pegar aqui ó Vai quebrar aqui Vai continuar Então esse espacinho aqui não tem problema tá Beleza Dessa vez eu fui safo Já deixei tudo aqui no jeito Olha só a parte de cima Vamos encostar Vamos pressionar Vou levantar aqui por causa do fio Parte de baixo já tá no jeito também Mesmo processo galera Encosta Pressiona Olha só Galerinha aqui tem que ficar bem alinhado tá Tô vendo que aqui ele tá descendo Então a gente tem que Tem que levantar ele Até ele ficar 100% alinhado Pressiona aqui ó Pressiona aqui ó Beleza galera Próximo aqui Vamos lá Olha só galera Vamos lá O caixote que eu tinha falado Só o quadradinho Com que eu vou prender ele lá Ele vai entrar na pressão E eu vou travar eles Com palito de dente Já usei uma vez Deu super certo Então pode fazer sem medo tá Deixa eu ver a posição S Olha só galera Já deixei a afiação da elétrica Tão me encaixando aqui ó O isopor você pressiona ele Ele já encolhe né Então olha só Só não pode passar muito Porque tem que ficar a mesma altura aqui ó Tem que ficar retinho Esse lado já ficou Então vamos alinhando direitinho Porque depois pra voltar o isopor vai dar trabalho Opa Entrou um pouco Olha só Entrou um pouco Nesse caso eu vou ter que precher com massa tá Então agora você vem com palito de dente Deixa eu pegar aqui pra vocês entenderem melhor Olha só Palito de dente Trava ele aqui ó Travou Próximo Vamos travar ele aqui E vamos travar Ele no meio Só toma cuidado pra ele não pegar descendo Vou pôr mais um aqui só pra garantir tá Mas do jeito que entrou na pressão Não precisa tá colocando esses palitos de dente É que de repente se a gente for fazer uma manutençãozinha aqui Precisar forçar um pouquinho ele não vai soltar Vai ter a massa segurando e tudo aqui Mas Prefiro garantir galera Olha só No jeito Processo muito simples de tá fazendo Agora o próximo passo é fazer aqui o buraquinho encaixar o Sport LED Beleza Olha só galera Pra que vocês entendam melhor Já coloquei um mini Sport LED aqui Olha só Fiz o buraquinho encaixei né Já fiz a elétrica ali também Isolei direitinho Então o processo aqui ó Vamos só encaixar aqui já Deixar no jeitinho Feito isso Vem aqui ó Como eu falei A gente vai colocar na pressão Então Vem encaixando Olha só galera Toma cuidado pra Não entrar demais Pra depois a gente não ter que ficar Arrumando a alternativa Pra puxar o Pra puxar o isopor Tá lá Olha só Deixou bem alinhadinho Já tá no jeito Faz aquele esqueminha que eu falei Vem com o palito de dente Vem travando Se tivesse prego seria melhor Porém não tem galera Eu não tenho aqui Então vai no palito de dente mesmo Deixa alinhadinho Vem na lateral aqui ó Faz o mesmo processo Tá Depois que a gente passar a massa Já vai ficar no jeito Então Muito fácil galera Olha só Vamos travar mais um aqui Vamos travar Um outro aqui embaixo E vamos travar mais um aqui em cima E agora qual que é o processo André O processo agora é a gente Empurrar os palitos pra dentro Deixa eu pegar esse estilete aqui Olha só Aperta aqui ó Aperta a pontinha dele também Até ele sumir do isopor Olha só Olha só Depois a gente vai vir dando acabamento Nesse isopor tá Com massa corrida Outro lado o mesmo processo galera Feito isso Beleza Deixa eu ligar pra ver como que tá Vamos ver se vai funcionar Olha aí galera Show de bola Bom galera Vamos preparar nosso cortineiro Olha só Eu poderia estar usando Esses dois perfilzinhos aqui ó Que é da moldura Tá unindo os dois aqui Colando Passa a cola quente aqui ó Beleza Já tá fazendo O cortineiro Porém Eu decidi Já cortar A placa Na largura Que vai a moldura Aqui por cima Porque Olha só É o mesmo tamanho É o mesmo tamanho galera Justamente pra facilitar Na hora de estar instalando Tá Procedimento agora Olha só Eu fiz aqui com oito Tá Que tem que ser O mesmo padrão Das molduras aqui ó Cada uma tem quatro Então Cortei com oito Tem um metro de comprimento O pessoal tá pedindo muito isso É os números aqui É centímetro Quanto que eu tô gastando aqui pra fazer Tá Procedimento muito fácil galera Olha Vamos lá Vamos lá Pega a cola quente aqui ó Passa a cola quente Calma que eu vou passar a medida daqui também pra vocês Tá Olha só Encosta aqui ó Deixa bem alinhadinho aqui atrás Lembrando que vai a moldura aqui né Então se passar um pouquinho Não tem problema Importante é que o perfilzinho aqui tá bem alinhado Galera Procedimento muito simples e muito fácil Como eu sempre digo né Olha só Deixa eu tirar o excesso da cola quente aqui Beleza Galerinha Aqui É o oito tá Eu tenho oito aqui ó Quanto que eu vou deixar de afastamento da parede Tô deixando o meu Vai ficar aqui na parede né Com quatorze centímetro E aí você vê a necessidade Que você vai usar a sua coxina De repente você não precisa de tudo isso De repente sei lá Dez centímetro é o suficiente Ou de repente você precisa de quinze Entendeu Vai da sua necessidade Vai muito da sua necessidade tá A minha necessidade aqui é catorze centímetro Então vou utilizar catorze centímetro tá Catorze mais três É pra dezessete centímetro De afastamento da parede Beleza galera Se você achar que é muito Corta Vê a sua necessidade E faz de acordo com a sua necessidade Não é obrigado A tá seguindo o meu padrão aqui tá Belezinha galera Então muito simples ó Oito Um metro Oito Quatorze centímetro Beleza Então um lado a gente já fez Vamos fazer esse procedimento Do outro lado também Vamos lá Só um pouquinho de cola é o suficiente Vamos colar aqui no final Vocês devem estar se perguntando André mas pra que isso Quando a gente Levar pra parede Vai ficar tudo a mesma altura Levou pra parede Encaixou vai ficar a mesma altura tá Isso aqui não vai ficar lá Depois que a gente Chegar com outro pedaço aqui Da coxineira Colar aqui Olha só Colou aqui Automaticamente a gente Vem arrancando isso aqui Por isso que eu falei Não cola bem Isso aqui é só pra quando Encostar lá Dar o mesmo distanciamento tá Ficar com a mesma metragem Beleza galera Agora vamos lá instalar Beleza galera Olha só Peguei aqui Já tem o meu limite aqui ó Olha só Encostou Olha que bacana galera Por que que eu falei Dos perfilzinhos aqui embaixo Pra dar A mesma distância Entendeu? Pra quando você chegar aqui Não tá pra fora Nem tá pra dentro Tá Nivelado Então o procedimento é esse galera É muito simples Tá fazendo Olha só Já colou Eu venho aqui ó Já tiro Deixa eu tirar o outro aqui Já ficou no jeito O que que eu vou fazer agora Vou colar na outra parte E vou vir fazer esse outro lado Beleza? Bom galera Vamos fazer o último pedacinho Aqui que tá faltando Pensei que tava filmando Quando eu tava daquele lado Eu queria mostrar pra vocês A aplicação da Da cola quente aqui também Olha só galera Muito simples Na parte de cima ó Vem aplicando a cola quente Olha só Não precisa preencher tudo Porque Depois a gente vem reforçando Com a massa Nessa emenda aqui galera Passa a cola quente Beleza? Olha só Feito isso Olha o perfilzinho Que eu tinha falado Feito isso A gente vem aqui ó Encosta primeiro Aqui na emenda Tem que tá alinhado Tá? Porque depois que cola Já era Olha só Encostou aqui Verifica se aqui tá alinhado Encosta no teto galera Encostou no teto Já vai colar de início Entendeu? Então o procedimento Aqui é muito simples Se tá fazendo Beleza Basicamente Nosso costineiro Já tá no jeito E aí André Qual que é o procedimento Agora? O procedimento Agora é a gente Tá colando A nossa moldura Aqui ó Dando acabamento Então muito simples Olha só O mesmo processo Que a gente fez Na Em toda Moldura né Nossa moldura Roda teto Todo processo A gente vai tá fazendo Aqui a mesma coisa Galera Beleza? Então basicamente É vir encostando Aqui ó Vem pegando As tiras Das molduras E vem encostando Beleza? Muito simples Próxima moldura Mesmo procedimento Encosta aqui Direitinho Olha só Alinhou aqui Vem aqui ó Teto Encosta no teto Bom galera Vamos continuar Aqui a nossa moldura Eu até peço Desculpa Por não ter Uma câmera Adequada Pra tá filmando Tudo direitinho Pra vocês Tá? Porque eu filmo Com o celular E as vezes Fica difícil De eu achar Uma posição Legal Pra tá mostrando Todo passo a passo Direitinho Então eu faço Do jeito que eu posso Nas condições Que tenho Entendeu? A parte de cima Aqui no cortineiro É o mesmo Processo Tá? Processo é o mesmo Não muda Olha só Bom galera E agora chegou a hora De mostrar o resultado final O que vai faltar aqui Só pintar a parede Como vocês podem observar Tá horrível Tem que pintar Beleza galera Mas de imediato Quero mostrar o resultado Pra vocês Olha a maravilha Que ficou Olha só galera Olha que charme Tô rodando Todo o quarto Tá? Pra vocês observar Tudo como ficou Agora Vamos ligar Pra vocês Verem como que tá Olha o ambiente Como vai ficar Olha só Galerinha Olha que bacana Eu não quis pintar Primeiro pra mostrar Porque tipo assim Vai demorar um pouco Então Eu quis mostrar O resultado Já de imediato Pra vocês Tá? Onde vocês Podem observar Aqui ó Tinha uma emenda O que que eu fiz? Passei uma massa Por isso que vocês Estão vendo Esses pontinhos Aqui ó Mas quando secar Vai ficar assim Com esse acabamento Perfeito Tá? E acabou por aí? Não Não acabou galera Tem mais detalhes Aqui ó Olha o costineiro Galera Também passei uma massinha Ali Na emenda Justamente pra sumir A emenda Tá? Então Ficou dessa maneira Vou apagar tudo aqui Vou deixar só Olha que bacana Olha o ambiente Como ficou galera Com tudo apagado Apenas As lâmpadas Que eu coloquei Ligadas Olha só Olha o costineiro É aquilo que eu falo galera Gostou do vídeo? Deixa aquele like Não é inscrito no canal Já se inscreve E ativa o sininho De notificações Sempre que eu estiver Postando esses projetos Aqui ó Bacana Show de bola Vocês já vão estar Recebendo a notificação Aí Automaticamente Tá? Tá? Baladinha Dia de sexta-feira Olha só Que bacana galera Tchau 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 Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma